Música Volta e vai de novo Andrés Tá de cinto, Edenájela Tá de cinto? Sobe aqui Sobe sem vir Henrique, o meu sobe aqui? Claro, João, claro, sobe fácil Vamos, sobe lá com ele João, joga pro lado do passageiro Ali, ó Sobe reto e vai jogando Passageiro e vai de boa E vai ciscar tudo Só vai acelerar isso tudo não Nossa, muito nervoso E deu merda Empurra pra baixo Eu acho que encaixa na rua aqui, ó Empurra pra baixo e a gente pega o resto Enrolando